Então galera, meu nome é Guilherme, mais conhecido como Black. Eu trabalho aqui na loja Go Rollers, sou patinador aí há mais ou menos uns quase 30 anos já, né? Os cabelos brancos vão me entregar. E eu vim aqui falar um pouco sobre roda de patins pra vocês. Aqui na loja, a gente, por trabalhar aqui, a gente tem acesso, graças a Deus, né? A uma variedade bem grande de rodas. Eu já utilizei várias rodas aí na minha caminhada no patins, né? E a galera da loja aqui também. Então a gente tem uma experiência boa pra passar pra vocês. E antes de tudo, né? Procurou roda, procurou patins bom, vem pra Go Rollers. A gente tem tudo que vocês precisam. E também vai aparecer aqui embaixo os meus Instagrams. Blackfotografia e Floripatins. Tanto no meu Instagram pessoal, quanto no meu Instagram voltado pra patinação, tá? Segue a gente lá e sempre que precisar é só chamar. Vamos começar? Eu não tô me focando no tamanho da roda, mas sim no que aquela roda, aquela borracha, aquele tipo de roda, pode trazer pra você. Então a gente vai começar, claro, com a roda mais de entrada que a gente tem no momento. Que já, inclusive, é um sucesso de venda. Por que que ela é uma roda de entrada? Ela é uma roda que tem uma borracha mais simples. Então ela vai ter um valor mais em conta. Hoje, essa daqui é a roda que vem no Munte. O patins aí que só a Go Roller tem, né? Distribuição própria. E é uma roda de 110mm, nesse caso. E ela tem 85A. O número A, a marcação do A, ela diz ali a dureza dessa roda. Não a durabilidade, mas sim a dureza dela e como ela vai reagir com o solo. E, sendo uma roda de entrada, ela filtra menos, ela vai correr menos, né? Por conta que tem um desenvolvimento menor. E se você comparar, numa ponta mais de entrada, a roda Munte, que tem 85A, e tu pegar a nossa top de linha, que é a Black Magic, que também tem 85A, né? Tu vai sentir uma enorme diferença. Tu vai sentir o porquê que essa é a top de linha e porquê que essa é a roda de entrada. O desenvolvimento que tem entre as duas faz ela ser uma outra categoria de roda, tá? E depois da roda da Munte, que seria a nossa primeira roda, a gente vai passar, por exemplo, para uma Mate, que é a roda da Canaria. Essa Mate, a gente tem ela em 80mm, 90mm, 100mm e 110mm. Ela seria uma roda intermediária. Ela já tem um desenvolvimento mediano aí. Então, ela continua tendo 85A, que faz dela ser uma roda macia. Mas em contrapartida ali, com a roda de entrada, ela já vai correr muito mais e vai ser uma roda muito mais aderente. Ela vai filtrar muito mais o piso, vai ter muito mais aderência. Então, se você quer uma roda para slide, para treinar o slide, já você fica com a roda Munte, que é uma roda mais seca. Ela escorrega com mais facilidade, entende? Depois da Mate, que ainda seria uma roda bem para urbano, uma roda macia, rápida, que filtra o chão. E tem um valor ali intermediário. Então, ela é uma das melhores opções para o teu urbano, tá? A gente tem ela em verde-limão e preto. Tu vai vir também para a Canaria, mas aqui nesse caso vai ser a Black Sonic, que é uma roda feita por asfalto. Ela é uma roda muito boa para o urbano, mas fundamentalmente ela é feita para você ter mais velocidade. Ela também é uma Canaria, muito parecida com a Mate, mas ela já tem uma borracha que já tem um rebound. Ela já te devolve velocidade. Então, além de ser uma roda boa para tu fazer um urbano, para tu pular, para tu andar pela cidade, né? Porque ela é muito rápida, ela vai te auxiliar em uma longa distância. Se você quiser fazer velocidade, ela te devolve. Ela te devolve o impulso. Então, ela já vai ter muito mais tecnologia do que a Mate, tá? Depois da Black Sonic, né, já entrando em outra marca, a gente vai ter, por exemplo, a High Roller. A High Roller é uma roda bonte, que a gente tem a... Ela tem nesse tamanho 110 aqui na loja, tá? E ela é uma roda totalmente para velocidade. Para você que quer fazer a longa distância, para você que quer ter mais, assim, sair para patinar, mais no plano, no asfalto liso, e não quer sentir nenhuma das imperfeições. Você quer ter máximo de velocidade, aquele rolê prazeroso, né? Aquele rolê para passear, digamos assim. A High Roller é a melhor opção para você, tá? Ela é uma roda macia e rápida. E ela é da bonte. Então, com certeza, aí, uma das melhores rodas do mercado, tá? Depois disso, a gente tem aqui uma roda que é a coringa de hoje em dia, que é a Melon. Ela é uma roda que agrada quem gosta de 110 e também quem gosta de 80 milímetros. Por quê? Ela é uma roda, né? Claro, como vocês podem ver, de 80 milímetros. Ela é uma roda da Melon. Ela tem 85A, mas ela, por ser pequena, ela vai te dar agilidade das rodas de 80 milímetros, né? Ela é muito polivalente. Você consegue andar na pista com ela, fazer bastantes saltos. Ela não tem um aro externo. Então, ela tem muita roda, muita borracha. E esse material dela, ele é muito similar a quem já utilizou, né? A Road War da MPC ou a Road One da Canarian. Ela é muito similar a essa roda. Ela tem uma borracha que ela te dá muita, muita velocidade. Super aderente, tá? E eu, particularmente, eu sou ando de 110. Ela é a única roda que eu utilizo quando eu não tô com a 110. Eu gosto de usar a Melon. Ela é muito parecida, tá? Com o comportamento. E por ela ser sem esse aro externo, ela é extremamente resistente, cara. Uma roda muito difícil aí de ter reclamação de quebra. E ela tem um valor muito bom. Eu digo, assim, que ela tem... Que ela se compara em velocidade a uma MPC. E ela não tem o preço de uma MPC. Então, ela vai te trazer... É um custo-benefício. E com muita qualidade, tá? E daí, né? Pro topo de linha, hoje em dia, aqui na loja, depois de tu ter usado todos esses tipos de roda, que, digamos assim, são as intermediárias e as premiums, né? Tu vai chegar no topo de linha, que vai ser a Black Magic da MPC. Eu usei, basicamente, todas essas rodas aqui, já. E no topo de linha, no máximo que a gente tem, a Black Magic, ela vai ter duas versões. Ela vai ter a Black Magic SD e a Black Magic de dupla densidade. Pode ver que as cores delas são bem diferentes. Mas as duas são Black Magic, que é o topo da MPC. Aqui, a diferença básica que você vai ver, é que a Black Magic SD, ela tem uma dureza só. A Black Magic normal, ela tem duas durezas. O que que isso traz pra você? Como eu falei antes ali, da canária, que ela te dá o impulso pra frente, quando você termina a remada, né? Aqui a Black Sonic, a roda, sempre que você vai fazer a remada, ela vai comprimir. Comprimir, e quando ela vai terminar a remada, ela te devolve o impulso pra frente. No caso da Black Magic, ela tem duas densidades. A roda tem uma parte, tem um core dela, né? A parte interna dela tem uma dureza mais macia, sendo que a parte de fora é um pouco mais dura. Isso ocorre pra quê? Que ela comprima mais, e te devolva mais impulso. E a SD não tem essa função. Ela tem a mesma borracha, mas ela tem uma dureza só. Então ela não te devolve impulso. E eu saí agora da SD, que eu usei dois jogos da SD, e agora eu peguei meu primeiro jogo da Black Magic normal, de dupla densidade. Fica em outro patamar, entende? Realmente ali tu tem, tu sente a cada remada que tu dá, a roda te empurrando pra frente. Tu sente que tu, a cada remada, tu ganha velocidade. Ela tem uma borracha que já roda com muita facilidade, ela flui muito bem, né? Tu precisa de menos remadas pra manter uma velocidade alta. E quando tu quiser aumentar o ritmo, quando tu quiser realmente pegar a velocidade, tu vai sentir que ela te devolve impulso. Tu vai sentir que ela te empurra pra frente. É algo assim sensacional. Todas as rodas que nós vendemos são rodas de qualidade. São rodas testadas, né? Elas foram comprovadas, e cada roda tem a sua utilização. Esse é o fundamental que a gente tem que ter na mente, né? Cada situação pede uma roda específica. Slide é uma roda com madureza. Se você quer velocidade, se você quer rendimento, você precisa de uma roda de dupla densidade. Se você quer fazer um urban, se você quer curtir pela cidade, quer fazer pulos, quer fazer saltos, quer ter uma resistência, uma durabilidade maior, aí você vem pras nossas medianas. Você tem a Mate, você tem a Black Sonic, e você também tem a Road One, tá? Rodas incríveis pro seu rolê. Pensou em patins? Pensou em Go Roller. Tchau, tchau.